Este vídeo é inovador por diversas razões. Por um lado, vou falar-vos sobre a variância de uma amostra, o que por si só já é interessante. Mas, para além disso, estou a tentar gravar o vídeo em HD. Espero que consigam ver a imagem maior e com mais definição. Vamos ver como corre. É uma experiência, por isso, conto com o vosso apoio. Antes de avançarmos para a variância de uma amostra, acho importante rever a variância de uma população para podermos comparar as fórmulas. A variância de uma população para a qual se usa esta letra grega, o sigma, sigma minúsculo ao quadrado significa variância. Sei que parece estranho uma variável já ter um expoente de 2, mas notem, não estamos a elevar a variável ao quadrado. A variável é isso mesmo. Sigma ao quadrado significa variância. Vou escrever isso. É igual a variância. Variância. E isto significa que pegamos em cada um dos dados, vamos chamar-lhes XI. Pegamos em cada um dos dados, determinamos a que distância se encontra da média da população, da média da população, elevamos ao quadrado e calculamos a média. Por isso, somamos todos de I igual a 1 do primeiro ponto, portanto, até ao nésimo ponto, e dividimos por N. A variância é a média das distâncias ao quadrado de cada um dos pontos em relação à média. Só para recordar, diz-nos a que distância, em média, estão os pontos em relação ao valor médio. Essa parece-me ser a melhor definição de variância. E se estivermos a trabalhar com... Isto é em relação a uma população. Já vimos que, se quisermos calcular a variância da altura dos homens de um determinado país, seria muito difícil calcular a média da população. Seria necessário medir a altura de todos os homens, vários milhões de pessoas. Ou imaginem um outro caso, em que seja totalmente impossível recolher os dados. Ou uma variável aleatória. Falaremos disso mais tarde. Muitas vezes, temos de estimar essa variância calculando a variância de uma amostra. Do mesmo modo, podemos não conseguir calcular a média de uma população, mas podemos estimá-la calculando a média de uma amostra. Aprendemos isso no primeiro vídeo. Se isto for a população toda, milhões de dados ou dados futuros, que não podemos ter por ser uma variável aleatória, isto é, população, podemos fazer estimativas analisando uma amostra. A estatística inferencial consiste essencialmente nisto, calcular estatísticas descritivas em relação a uma amostra e fazer inferências relativas à população. Vou experimentar um medicamento em 100 pessoas. Se aparentemente o medicamento tem um resultado estatisticamente significativo, então é provável que funcione em toda a população. É exatamente isso que se faz. Por isso é que é muito importante compreender a noção de amostra em contraste com a de população. E conseguir encontrar dados estatísticos numa amostra que, na maioria das situações, pode escrever a população, ou ajudar-nos a estimar aquilo que se chama parâmetros para a população. Qual é a média? Vou reescrever estas definições. Qual é a média de uma população? Vou usar roxo. Tudo o que tiver a ver com a população ficará roxo. Para calcular a média de uma população, pegamos em cada um dos dados, pegamos em cada um dos dados da população, xi, somámos-los, começamos pelo primeiro dado e vamos até o enésimo, e dividimos por n. Sumamos todos e dividimos por n. Isso é a média. Depois, introduzimos esse valor nesta fórmula. Podemos ver a distância cada ponto está desse ponto central, da média, e ficamos a saber a variância. O que acontece se fizermos isso em relação a uma amostra? Se quisermos estimar a média de uma população, calculando a média de uma amostra, a melhor forma, a meu ver... E reparem, estas são fórmulas concebidas por humanos. Pensou-se, qual é a melhor forma de avaliar uma amostra? O ideal será calcular a média da amostra. Isto é a média da amostra. Aprendemos no primeiro vídeo que essa notação, a fórmula, é quase idêntica a esta. A notação é que difere. Em vez de usarmos μ, escrevemos x com o traço por cima. A média da amostra é igual a... Mais uma vez, pegamos em cada um dos dados, agora os da amostra, e não de toda a população, sumamos-los do primeiro ao n-ésimo. Há n dados nesta amostra. Depois, dividimos pelo número de dados que temos. Muito bem, a fórmula é a mesma. Se calculamos a média de uma amostra como calculamos a de população, é bem provável que seja uma boa estimativa da média da população. Quando falamos em variância, é que as coisas ficam interessantes. A relação natural é... Temos esta amostra, se quisermos estimar a variância da população, por que não aplicar esta mesma fórmula à amostra? E eu digo-vos que... Para a variância de uma amostra, usa-se a fórmula S ao quadrado. σ é uma espécie de equivalente grega ao S. Quando estamos a trabalhar com amostras, usamos o S e se designa a variância de uma amostra. Vou escrever isso. Variância de uma amostra. Variância de uma amostra. Podemos pensar que uma boa forma de calcular a variância de uma amostra é aplicar a fórmula que usámos para a população. Calculamos a distância de cada um dos pontos da amostra relativamente à média da amostra. Aqui usámos a média da população. Agora vamos usar a média da amostra, porque é a única informação que temos. Não podemos saber qual é a média da população sem analisarmos a população. Elevamos isso ao quadrado, o que torna o resultado positivo, e tem outras propriedades que falaremos mais adiante. Depois calculamos a média de todas as distâncias elevadas ao quadrado. Somamos todas, a n, para somar, n minúsculo, e dividimos por n minúsculo. E esta é uma boa estimativa. Seja qual for esta variância, talvez seja uma boa estimativa para toda a população. Na verdade, isto é o que algumas pessoas definem como sendo a variância de uma amostra. Por vezes, também é designada assim, com um n minúsculo ali. E faz-se isso porque temos de dividir por n. E agora vocês perguntam-me, qual é o problema disto? Vou explicar-vos a lógica, porque isto era algo que me fazia confusão. Ainda hoje tenho dificuldade em aceitar a lógica que está por trás desta noção. Quer dizer, percebo a lógica, mas tenho dificuldade em provar com rigor a mim mesmo que isto é a si mesmo. Mas pensem nisto. Se tivermos vários números, vou desenhar uma reta numérica aqui. Temos aqui esta reta numérica. Imaginem que temos vários dados da população. Vou assinalar aqui, aleatoriamente, vários números da população. Os da direita são maiores do que os da esquerda. Agora, imaginem que recolhemos uma amostra. Imaginem que recolhemos... Bom, a amostra é aleatória. A ideia é mesmo recolher uma amostra aleatória e não andar a escolher. Imaginem que escolhemos este, este, este e este. Se calculássemos a média destes números, o resultado havia de bater aqui no meio. Mais ou menos aqui. Depois, se quiséssemos determinar a variância da amostra, usando esta fórmula, pegávamos nesta distância ao quadrado, somávamos-lhe esta distância ao quadrado, mais esta ao quadrado, mais esta ao quadrado, e calculávamos a média. E daria este número, que, muito provavelmente, não andaria muito longe da variância desta população. A média da população não andará muito longe disto. Se calculássemos a média da população, provavelmente viria a bater aqui. Depois, se calculássemos a variância, é provável que andasse muito perto da média destas linhas, das distâncias da variância da amostra. E, neste caso, isto parece funcionar bastante bem. Mas há um pequeno senão. Há sempre a probabilidade de, em vez de recolher uma amostra de dados tão bem distribuídos, recolher este número, este e este, e ainda este, como amostra. Seja qual for a amostra, a média da amostra estará sempre no meio, certo? Neste caso, a média da amostra será aqui. Poderão dizer que este número não está muito longe deste. Este também não, nem este. Assim, a variância da amostra, quando a calculamos assim, será um pouco baixa, porque estes números, quase por definição, estarão muito próximos uns dos outros. Mas, neste caso, a amostra está deslocada. E a média da população é algures aqui. Então, a variância desta amostra, se conhecêssemos a média... Eu sei que isto é um pouco confuso. Se conhecêssemos a média, deparar-nos-íamos com estas distâncias, que são muito maiores. O que estou a dizer é que, quando recolhemos uma amostra, é possível que a média dessa amostra seja semelhante à da população. Se calhar a média da amostra é aqui e a média da população é aqui. E, neste caso, a fórmula funciona bastante bem. Pelo menos para calcular a variância dos dados da amostra. Mas também existe uma probabilidade razoável para a média da amostra... A média da amostra ficará sempre dentro do intervalo da amostra de dados, certo? Será sempre o centro da amostra de dados. Mas é perfeitamente possível que a média da população fique fora do intervalo da amostra de dados. Imaginem que recolhemos dados que não incluem a média da população. Nesse caso, a variância desta amostra, calculada assim, ficará abaixo da variância porque ficará sempre mais perto da sua própria média do que da média da população. E, sinceramente, se estiverem a perceber, nem que seja 10% do que estou a dizer, são alunos de estatística de um nível muito avançado. Estou a dar-vos toda esta informação para vos ajudar a entender que esta fórmula, muitas vezes, fica aquém da variância da população. E há uma fórmula, que é mais rigorosa do que o que eu vou fazer, que é considerada melhor. Chamam-lhe estimativa imparcial da variância da população ou variância imparcial da amostra. Às vezes é denotada apenas pelo S². Outras vezes é denotada assim, S n menos 1 ao quadrado. E já vos vou mostrar porquê. É quase a mesma coisa. Pegamos em cada um dos dados, determinamos a distância à questão da média da amostra e levamos ao quadrado e calculamos a média desse resultado. Mas com uma ligeira diferença. i igual a 1 até i igual a n. Em vez de dividirmos por n, dividimos por um número ligeiramente menor, n menos 1. Quando dividimos por n menos 1, em vez de dividirmos por n, o resultado será um número um pouco maior. E esta é, de facto, uma estimativa muito melhor. Um dia vou fazer um programa informático, pelo menos para provar a mim mesmo, de forma empírica, que este é um método melhor para estimar a variância da população. O cálculo é exatamente igual, só que divide-se por n menos 1. A outra forma de ver isto... Não, já não tenho tempo. Vamos parar por aqui e no próximo vídeo vamos fazer alguns cálculos só para evitar que estas ideias vos baralhem. Porque estou a ser um pouco abstrato. Até ao próximo vídeo.